Mas como eu dizia, a professora, a professora, inacreditável, corta aqui pra mim. Ela tinha, a professora tinha 32 anos, casada, e de repente o marido viajava muito. E ela decidiu então ter um amante. E nesse sapeca, nesse sexo, nesse extra sapecagem, ela vai engravida. Eu cheguei a engasgar, porque eu não acredito como é que uma pessoa é capaz de fazer um negócio desse. Mas eu vou te contar. Não adianta. A gente, quando olha uma pessoa, a gente nunca sabe quem ela é, demora. E às vezes, mesmo com o tempo, a gente não sabe. O marido viajava, ela sapecava com outro. E nesse extra sapecagem, nessa extra sapecagem, ela engravida a do amante. Mas ela não pode dizer pro marido que está grávida, porque na sapecagem oficial, ela fazia lá a sapecagem, só que o marido tinha feito aquela operação pra não ter filho, vasectomia. Então o marido tinha vasectomia, o que é que ela pensou? Ela disse, bom, agora eu tenho que ver o que eu vou fazer. Segundo a investigação, como o marido viajava muito, ela foi escondendo a gravidez. Até que num momento, num momento, ela vai. É inacreditável. Ela vai. E aí chegou a hora de ter a bebê ou não ter, não ter, não ter, não ter teve. Como é que ela conseguiu esconder, eu não sei explicar. A reportagem, eu imagino que sim. Até que ela pega a filha, vai, mata a neném, mata a neném, coloca no depósito do prédio. Só agora, que o apartamento dela vai ser vendido e o marido foi fazer reforma, é que o marido, ao chegar no depósito, desconfiou que tinha algo estranho ali. Vê, cinco anos. Ela conviveu com isso, morando no prédio, onde no depósito estava a filha dela, que ela matou. Me diga. Põe no Cidade. No depoimento, gravado pela polícia, Márcia Zaccarelli Bezanetti chora durante todo o tempo. Ela conta que assim que saiu da maternidade, não sabia o que fazer com a criança. Eu não sabia. Se eu ligava pra ele, falava que tinha tido com a filha, que eu não ia fazer nada com ela. Depois, ela dá detalhes de como matou o bebê asfixiado. Mas eu tenho que soltar, porque eu não queria fazer. Para o delegado, o choro da professora de matemática de 37 anos não convenceu. É um choro sem lágrimas. É um choro de uma pessoa que está desesperada pelo fato de estar presa. E não pelo fato, não mostra o arrependimento pelo fato passado. A gente acredita que ela tenha premeditado esse crime logo no início da gravidez. Contra a mulher, existem dois inquéritos. O de homicídio e de ocultação de cadáver. Ela foi presa em flagrante por esconder o corpo da filha. Esse inquérito deve ser concluído nessa sexta-feira. Já em relação ao assassinato, a polícia aguarda laudos periciais e até a próxima semana deve remeter o documento ao Poder Judiciário. O corpo do bebê foi encontrado no escaninho desse prédio no setor Bueno, bairro de classe média alta de Goiânia. O cadáver ficou escondido por cinco anos. O crime só foi descoberto porque o ex-marido da suspeita precisou retirar alguns objetos do local e sentiu o forte mau cheiro que vinha de dentro de um armário. A professora disse que matou a filha porque ela era fruto de um relacionamento extraconjugal e o marido dela, na época, tinha feito uma vasectomia. A mulher também contou à polícia que o marido de quem ela se separou no ano passado viajava muito e não teria percebido a gravidez. Mas durante a entrevista na delegacia, ela mudou a versão. Ele sabia. Só isso que eu posso falar. Ele sabia. Desde o sexto, sétimo mês. Em depoimento na delegacia de homicídios, o ex-marido negou que sabia do crime. Já o atual companheiro da professora, que foi ouvido na quarta-feira, contou à polícia que ela é uma mulher tranquila. O rapaz disse que mantém um relacionamento com ela há mais de um ano, que considera ela uma pessoa carinhosa, educada e que se dá bem com todo mundo. Eu quero dizer uma coisa. Pode ser que eu me engane muito, mas, para a minha visão, essa história está mal contada. Para a sua, Faral? Para mim é que é impossível, absolutamente impossível você, uma mulher, ocultar uma gravidez durante nove meses. É impossível isso. Chega um ponto que todo mundo nota, todo mundo percebe. Não é possível que o companheiro não tenha percebido um vizinho, um amigo, um parente. Não dá para ocultar nove meses, Marcelo. E tem uma... Isso eu concordo contigo plenamente. O que, para mim, é um desgosto concordar com você. Mas a segunda coisa, a segunda coisa é, como é que deixa um bebê numa garagem, num depósito no subsolo e ninguém sentiu o odor, ninguém sentiu nada? Isso é outra coisa impossível. Terceira, terceira. O marido viajava muito. Mas vem cá, e os parentes que ela visitava? Pensa numa história que não me convenceu integralmente. É uma história, pode acreditar que essa é uma história a ser investigada. Porque tem muita coisa que não dá... Bom, quem já teve filho não sabe. Como é que uma mulher, por mais que ela engorde pouquinho, e ela tem uma compreensão física larga, o que facilita ainda mais para mostrar a barriga, desculpe, está difícil de eu entender. Bota a imagem da outra, já está presa. Cadê a presa? Não me dá a presa, meu filho. Eu não quero roubo. Eu quero a presa, meu garoto. Antes que eu fique preso. Isso. Ela é a mini. Mini, vê se é possível. E ela assalta com o Tim Maia. Quer dizer, é a MPB com a Disney. É a dupla. Pois a mini e o Tim Maia, vê se é possível. Saem arrebentando em assalto. Assalto. Tráfico de drogas. Estelionato. Vai vendo. Invasão de domicílio. Roubo de papagaio, periquita e mariola. Põe no Cidade. Tatiana Faria Santos, conhecida como Mini, de 33 anos, já estava com o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Ela havia acabado de se mudar do bairro do Palmiúdo, onde a família dela mora, para o nordeste de Amaralina, onde pretendia se esconder. No último dia 4, as imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento no ISTIEP flagraram Tatiana e um dos comparsas Luan Bonfim Lima, conhecido como Tim Maia, praticando o crime. Foi a mulher que anunciou o assalto. Os dois roubam todos os clientes e levam carteiras, bolsas, dinheiro, celulares e outros objetos. Na apresentação, Tatiana demonstrou ser agressiva. A polícia investiga se Tatiana faz parte de uma quadrilha especializada em furtos e roubos, que atua em Salvador e na região metropolitana. Ela é suspeita de ter participado de pelo menos quatro crimes nos últimos dias. Eu já estou representando pela preventiva dela, porque eu já tenho todos os elementos para que ela fique presa agora preventivamente. Deixa eu mostrar aqui uma imagem, põe a imagem para mim. O que você está vendo aí é um circuito que me chegou de um policial. Ele está na porta de casa quando ele vai ser assaltado. O homem chega, vai, olha lá, o policial é aquele que vai tentar correr, repara. Ó, chega, ó. Aí quando ele se dá conta, olha lá, o policial lá, vai, ó, tenta escapar. Se você não descobriu qual é o policial, não se preocupe, porque eu também não. Nós dois vamos ver agora. Põe no cidade. Uma viúva e três filhos sem o pai. A família, dilacerada pela violência, recebeu amparo e carinho durante o sepultamento do corpo de Eduardo Justo Sebastião em Mesquita, na Baixada Fluminense. A mulher, grávida de sete meses, ficou até o último momento ao lado do companheiro. Os familiares, abalados com o crime, não quiseram gravar entrevista. O silêncio também foi a escolha de dezenas de amigos da vítima e colegas de profissão. Policiais civis e delegados de diversas unidades estiveram na despedida. Eduardo tinha 33 anos, era inspetor da Polícia Civil e foi assassinado na porta de casa em Belfor Roxo durante uma suposta tentativa de assalto. Câmeras de segurança da rua onde o crime aconteceu registraram o momento em que o suspeito caminha em direção ao policial, que está sentado na calçada, próximo à moto que pertencia ao inspetor. O suspeito saca a arma e atira. A vítima ainda tentou escapar dos disparos, mas não conseguiu. Segundo testemunhas, o policial estava distraído, mexendo no celular, esperando a filha sair de casa. Os dois iam juntos a uma locadora. O assassino levou a arma e a moto da vítima. Eduardo estava na Polícia Civil havia 15 anos. Trabalhou nas delegacias da Tijuca, de São João de Meriti, da posse em Nova Iguaçu e na divisão de homicídios da Baixada Fluminense, que agora investiga o assassinato do inspetor, que era considerado pelos amigos uma pessoa muito tranquila. O titular da DHBF disse que a especializada não vai mais falar sobre as investigações, até que o homem que tirou a vida do policial seja identificado. Deixa eu contar a história daqui de Nova e do filho dela, Vitor. Nova trabalha, é servidora pública, o filho tem 17 anos de idade. Os dois estão em casa e ela tem uma filhinha de sete, a única que sobrevive. Eles estão em casa, de repente, um homem com o rosto coberto vai, chega numa moto, invade a casa e atira. Atira na mulher e atira no rapaz, que ali estão. E a polícia começa a investigar. O que é que ocorre? Descobre que o ex-marido a estava ameaçando. Mas e o rapaz? Foi na cidade. A servidora pública, Nalva Bening, de 34 anos, e o filho dela, Vitor Bening, de 17, foram mortos a tiros na noite desta segunda-feira. Um homem chegou de moto e encapuzado. Ele entrou na casa e, sem falar nada, atirou contra Nalva e o filho dela. Nalva foi atingida por três tiros, na cozinha. Já Vitor foi morto dentro do banheiro. Na casa, na hora do crime, estava também a outra filha de Nalva, uma criança de sete anos de idade, que viu tudo. Após a fuga do assassino, ela correu pela rua, pedindo ajuda aos vizinhos. Nalva trabalhava com o maçoterapeuta na prefeitura da cidade. A principal linha de investigação da polícia é a de crime passional. Os investigadores já têm um suspeito. Seria o ex-marido de Nalva, com quem ela teve a criança de sete anos de idade, que não ficou ferida no crime. Segundo as informações colhidas pelos policiais, ele não aceitava o fim do relacionamento e já havia ameaçado a servidora pública de morte. Olha, algumas cidades vão ficar agora com as programações locais. Se eu desejo uma boa noite, fique com Deus. Amanhã nós nos encontramos no nosso Cidade Alerta Olímpico. Tchau, minha gente. Chegou? Me dá a imagem. Vai, 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 vai. Me dá a imagem. Você vai vendo o pão exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer uma loja. Você vai vendo, tem um ladrão lá dentro com várias pessoas. Com várias... São cerca, não se sabe se são de dez a quinze pessoas, estão na mira do bandido. Olha lá. Aquele de boné. Repara. Ele estava com outro comparsa, mas o comparsa, segundo me informam, o comparsa parece que foi embora. Que conseguiu, que conseguiu sair. Repara, ele mantém o homem, mas ali dentro, ali dentro há outros reféns. Os policiais vão tentando uma negociação que você acompanha no nosso Cidade Alerta. Repara. Eles vão tentando se aproximar. Tem uma mulher ali, ó. Que é a repórter. Repórter, eu penso, mas o que é que a repórter está fazendo ali, meu Deus? Repara. O homem não quer se entregar. O homem não... Não, não pode deixar a repórter fazer isso. Está doido, não pode deixar o repórter fazer isso. Ela não tem treinamento para entrar numa linha de tiro. Se esse maluco começa a atirar, o que é que ela faz? Por mais que tenha o escudo balístico, não pode ela ir. Está doido. Está doido. Esse homem começa a atirar e o que é que ela faz? E os próprios policiais vão ficar também indecisos. Se cuidam do cara ou se cuidam da repórter. Você vai acompanhando. Você vai acompanhando. Vai abrindo o áudio, ó. Ele agora arrumou um celular. Ele agora arrumou um celular para conversar. Repara. Imagina toda essa pressão de áudio. Toda essa pressão do som ambiente. Os policiais falando. E o sujeito ali encurralado. Você vai acompanhando e ele vai com o celular trocando mensagem com alguém ou tentando ligar. Repara. O câmera também está ali escondido. Isso. Já que entrou câmera. Entrou câmera e a repórter. Ixi. Isso é problema. São 15 na Miradá. Eu tinha falado entre 10 e 15. Mas o nosso diretor da central de produção de notícias, o Tobi, chegou à conclusão que são 15. Vai vendo. Ele vai tentando. Ele está encurralado. Ele está encurralado tentando trocar. A mensagem está chegando. A reportagem eu vou colocar no ar. Põe no Cidade. O quarteirão inteiro teve que ser isolado. Do lado de dentro da loja de departamento, os clientes e funcionários sob a mira de um revólver. Os policiais vão recuando e ele vai se aproximando, andando com uma das vítimas ali. E a arma continua na mão. E é por isso que esse é um momento delicado. Nossa equipe se aproxima do refém. A gente vai entrando na loja, se aproximar do local onde os criminosos estão com os reféns. Daqui a gente percebe que eles estão no fundo da loja, na verdade. Malda, a gente enxerga muito pouco. Eles estão em frente a uma porta dos fundos ali, segurando um homem, um refém. A gente não sabe se funcionário ou se cliente. O fato é que tem um rapaz segurando ele pelo pescoço aqui. Os policiais entram em contato com familiares dos criminosos. A mãe e a esposa de um deles chegam para ajudar nas negociações. Enquanto isso, dois funcionários, que já tinham sido liberados, recebem atendimento em uma ambulância do corpo de bombeiros. A multidão assiste assustada ao trabalho da polícia. Policiais prendem um dos suspeitos que tentava fugir. Ele foi reconhecido pelas vítimas. O criminoso decide se render e libera a vítima. Todos os reféns são retirados do local e saem emocionados. Eles chegaram com maior cara de pau, pegaram as pessoas. Aí nós fomos lá para trás, logo dois nós vimos aí. Estavam todos armados? Todos armados. Eles ameaçaram vocês? As pessoas. Lá não corre que a gente vai te atirar, vamos matar, vamos morrer. A gente morre, mas leva vocês. A sensação é que a gente fica, que dizem que vão matar todo mundo. Vão atirar, vão matar. Eles morrem, mas levam a gente. A gente diz, pô, senhor, eu estou com uma senhora, senhora de 70 anos. Aí estamos nos escondendo no banheiro. Leva tanta gente. A gente esquece de tudo. A gente perde a noção. O que foi que aconteceu? Como foi que ele pegou você? Eu estava aqui na frente. É? É cliente da loja? Ia comprar alguma coisa e ia entrar. Quer falar com a gente? Está bem? Olha, a situação é que a vítima não quer falar. Saiu muito assustada, ainda vai receber atendimento ali. As negociações duraram mais de uma hora. Cerca de 15 pessoas foram feitas reféns. De acordo com testemunhas, os dois criminosos entraram na loja já com o objetivo de assaltar tanto o caixa quanto os clientes. Só que a polícia foi acionada rapidamente por uma das vítimas e conseguiu fazer o cerco no local. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Põe mais aí. Eu contei a história desse homem aqui, que ele era casada com a moça ali, uma manicure chamada Elizabeth, e que ele a atacou. Eles estavam separados, ele foi lá e atacou a moça e depois fugiu. E seis meses se passaram, eu mostrei duas vezes a história. E aí, eu mostrei o que eu faço sempre. Foi aqui em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E aí, eu disse, se você viu esse homem, resumo, pergunta. A pressão chegou, ele já não podia, ele estava escondido na casa de parentes na Paraíba, mas Cidade Alerta é Vista Bessa lá. A pressão foi cercando ele. Põe a imagem dele para mim, por favor. Prendeu? Aí, olha ele aí. Ele se entregou, ele se entregou, depois não aguentou a pressão. Olha ele aí. Põe no Cidade. Mais magro e com a fisionomia um pouco diferente. Hoje, o assassino da ex-mulher está sim. Leonardo Mendes, de 37 anos, atacou e matou. Elizabeth de Lima, no meio da rua. Como se não bastasse, ele ainda passou por cima do corpo da vítima, com o próprio carro. Ele tirou uma mãe de três filhos, que nem de maior são. Ele tirou a vida de uma mulher que tinha tudo pela frente, tinha tudo para vencer. A Elizabeth, segundo a família dela, nunca foi feliz no relacionamento, no casamento. Os 15 anos, ao lado de Leonardo, foram de medo, foram de desespero. Porque Leonardo bebia muito, agredia a esposa, batia nela com frequência e ela aguentava tudo calado. Ela deu um basta no relacionamento, que aliás, tiveram três filhos. Depois que ela pegou o telefone do marido e viu algumas mensagens no celular de uma outra mulher. Ou seja, Leonardo estava com uma amante. Ela chama ele, conversa e fala o seguinte, descobri que você está me traindo, eu quero que você saia de casa. Arrume uma mala, coloca as suas coisas dentro e vai embora. Que eu vou continuar aqui, na casa, junto com os filhos. Leonardo faz isso, sai, vai para a casa da irmã dele. A ex-mulher pensa o seguinte, ó, me livrei do problema, está tudo certo, foi embora, vou continuar vivendo agora tranquilamente. Vou voltar a viver, podemos dizer assim. Só que ela estava errada. Leonardo, em 15 dias, bolou um plano de vingança. Ele pensou, eu vou matar a minha ex-esposa. Mas como eu vou entrar na casa para matá-la? Já sei. Teve uma ideia. Falou assim para a irmã dele. Ele falou, olha, eu preciso de uma conta de luz, que está lá na casa onde eu morava. Essa conta de luz está no meu nome, na energia. Eu preciso dela porque eu tenho que fazer um cadastro para uma empresa, eu preciso de um comprovante de residência. Você não vai comigo lá buscar? Porque ele pensou, ela vem, abre o portão, entra e mato. Ele veio com a irmã, que parou com o carro bem aqui, ó. A irmã desce, fica no carro. Ô, Elisabeth, tudo bem? Vim buscar a conta de luz. Ah, é que está no nome do meu irmão, que ele precisa. Tá bom, entra aqui. Ela abre o portão, ela entra, pega a conta de luz, volta no carro. Ele olha e fala, não, mas essa conta de luz, ela é antiga. Preciso de uma mais nova. Ela fala, não, então eu vou voltar a buscar. Não, não, não precisa. Deixa que eu vou lá. Eu vou buscar, porque eu sei onde está. Ele vem, com o portão estava aberto, entra, vai lá nos fundos. A irmã de Leonardo vem correndo logo atrás e fala, Elisabeth, ó, meu irmão entrou aí na casa e eu vi ele sair do carro com uma faca no bolso. Cuidado. A mulher assustada corre aqui para fora. Quando ela está aqui, ela olha para trás, ela vê quem? O Leonardo, o ex-marido com a faca na mão correndo atrás dela. Ela atravessa a rua, desesperada. Leonardo vem atrás, ela tropeça e cai aqui nessa calçada. Leonardo aproveita e aqui ele fere a mulher por diversas vezes. A irmã do assassino acompanha tudo dali, ó. Ela vem correndo desesperada e tira o irmão de cima de Elisabeth. O irmão enfurecido entra no carro e vem nessa direção. Passa por cima da ex-esposa, que está gravemente ferida. E atinge também a irmã dele, que aliás, teve que ser internada, porque ela teve diversas fraturas na perna. Leonardo ainda bate com o carro. Neste portão, passa por aqui, atinge um outro carro que estava estacionado aqui na frente, dá a ré, passa novamente por cima da ex-esposa e depois foge com o carro naquela direção. Esta foto mostra como ficou à frente do carro do assassino depois do crime. Leonardo percorreu com o carro aproximadamente um quilômetro e meio até chegar aqui onde eu estou. Ele parou com o carro, trocou de roupa, desceu com o carro e veio caminhando e foi até este ponto de ônibus. Aqui, segundo testemunhas, ele entrou em um ônibus, foi naquela direção, parou em uma padaria, sacou dinheiro em um caixa eletrônico e depois disso, Leonardo, o assassino da ex-esposa, não foi mais visto. Leonardo saiu de São Paulo. Ele ficou escondido na casa de parentes na cidade de Aparecida, na Paraíba, onde nasceu. Foram quatro meses vivendo trancado, até que ele resolveu procurar a polícia. Leonardo subiu as escadas aqui da delegacia, acompanhado do advogado. Depois de alguns meses foragido, o assassino resolve se entregar e vem direto à sala do delegado. Ele vem para confessar o crime e contar o motivo do assassinato. Por que ele matou a ex-mulher, doutor? Ele não aceitava o término do relacionamento dele com a mulher e acreditava que ela tivesse já uma outra pessoa. Durante o interrogatório, o senhor percebeu o quê? Que ele é um cara muito frio, que ele é um cara diferente? Olha, o que nós pudemos avaliar é que no primeiro momento ele descreve, com uma certa frieza, como ele matou a mulher. E em seguida ele se fica emocionado. Em mudança de comportamento. É, uma mudança de comportamento. Se emociona, diz que a amava, diz que fazia tudo por ela e que estava extremamente arrependido de ter feito isso. O arrependimento agora não resolve nada. Não resolve. Leonardo é acusado de homicídio e tentativa de homicídio. O Ministério Público entendeu que ele colocou a vida da irmã em risco, quando a atingiu com o carro, no mesmo momento em que passou por cima do corpo da ex-esposa. A família de Elisabeth sofre ao lembrar do dia em que tudo aconteceu. A reação da irmã de Elisabeth é uma só. Tristeza. Revolta. Revolta. Para mim, o que doeu mais é saber que ele golpeou ela de faca. Ela é indefesa. Porque ela não teve defesa nenhuma. Ele foi covarde. Ele pegou ela por trás. Ele sempre foi covarde. Ele é muito frio. Para mim, ele é um monstro. Agora, a prisão de Leonardo pode dividir a dor de perder uma pessoa tão querida. É uma sensação de alívio. Porque até então a gente que vivia presa, né? Com medo dele. Essa sobrinha de Elisabeth conta que a manicure tinha muito medo do ex-marido. Sofria calado. Ela não falava nada. Se ele chamasse para ir embora, falava, Betinha, vamos embora. Ela tinha que ir do jeito que ela estivesse. Se ela estava arrumando o cabelo, ela tinha que sair de cabelada. Se tivesse tido de roupa, tinha que sair de cima. Porque na hora que ele falou, vamos embora, tinha que ir para onde acabou. Leonardo, segundo a ex-cunhada, sempre foi problemático. E faz uma revelação. Ele já arrumou diversas confusões lá. O negócio dele era com faca. Ele se sentia forte com faca. Ele já agrediu pessoas conhecidas lá, amigos. Ainda segundo ela, Leonardo também tentou matar um outro rapaz em São Paulo. Ele trabalhando numa empresa, eles discutiram. Não sei por que o motivo e ele tentou esfaquear o rapaz também. Mas Leonardo só foi parar atrás das grades depois de matar a ex-esposa. O medo da família de Elisabeth é que ele não fique muito tempo preso. É muito. É triste. O que ele fez, não tem perdão. Tem que permanecer ele trancado na cadeia. Ele pagar pelo que ele fez. Mas esse é o medo de todas as famílias que sofrem algum tipo de violência. E o bandido, no caso, o assassino vai preso. E quando o assassino vai preso, a insegurança que a justiça dá para a vítima é o inverso em relação ao que dá para o bandido. Que dá a máxima segurança. E quantas vezes eu e você já vimos aqui a justiça mandar soltar e o cara ir lá e matar. Como não tinha conseguido na primeira vez. E a justiça solta a crente que não vai acontecer nada. É igualzinho a tal medida protetiva, não é, Faraó? Exatamente. A justiça dá máxima segurança para o bandido, no caso o assassino. E a máxima indiferença para a vítima. Ou seja, ela inverta os papéis, ela inverta os valores. Em vez de dar atenção a quem merece e precisa, dá atenção para aquele que cometeu o crime. Perfeito. Está inspirado o homem hoje. Pensando o seguinte. Ela namora com o divino. Ela tem 19 anos de idade, Amanda. Apenas 19. Aí, o que que acontece? Eles já não estão mais se entendendo. Eles se encontram numa festa e é ali mesmo que ele bate nela. Na frente de todo mundo. Aí ela diz, dessa vez eu vou dar queixa na delegacia. Não deu tempo. Porque ele atacou e atacou de maneira definitiva. E como a gente mostra aqui, né? Sai no Cidade Alerta, é a cadeia na seta. Vamos ver se a gente coloca esse na cadeia, porque a moça está em estado grave. Põe no Cidade. A vítima, Amanda Rodrigues Fernandes, de 19 anos, sentiu na pele a violência de um homem inconformado com o término do relacionamento amoroso. Segundo a polícia, Divino Gomes Brenhosa Jr., 25 anos, é o ex-namorado de Amanda. Já tem registro de um termo circunstanciado de ameaça e uso de drogas. Foi naquele apartamento onde Amanda morava com uma amiga que a jovem quase foi assassinada pelo ex-namorado. Era de manhã quando uma discussão entre o casal começou. Os vizinhos relatam que ouviram gritos. Era Amanda pedindo por socorro. Logo depois, Júnior desceu. Saiu daqui dizendo que voltaria com uma arma. O corpo de bombeiros foi chamado. Eles encontraram a Amanda ali na escada, que está por trás dessa porta. Agora o acesso está fechado. Foi isolado pela perícia da polícia civil. Os bombeiros encontraram a vítima muito ensanguentada, desorientada, mas consciente. Ela foi levada para o hospital regional de Itaguatinga, onde chegou instável. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal não quis divulgar até o momento o boletim médico de Amanda. Amanda não se sabe nem mesmo se ela corre risco de morte. Segundo a polícia, Júnior não aceitava o fim do relacionamento de jeito nenhum e passou a perseguir Amanda constantemente. Inclusive, dois dias antes do crime, ele foi ao encontro dela, numa festa. E lá, na frente de várias pessoas, agrediu a ex-namorada com um soco no rosto. Nesse dia, Amanda disse que viria até aqui a delegacia prestar queixa contra o ex-namorado, caso ele não parasse de persegui-la. Diante da ameaça e como forma de retaliação, Júnior foi até a casa de Amanda e lá esfaqueou a jovem 17 vezes. Estava dentro de casa, escutei eles discutindo e na hora quando eu apareci, ele estava esfaqueando ela na sacada, batendo nela. Ele saiu e falou que ia voltar para matá-la. Aí ele voltou e passou poucos minutos, ele voltou e a gente já começou a ouvir os gritos dela, né? Pedindo socorro. Júnior está sendo procurado pela polícia por tentativa de feminicídio. Se condenado, pode sofrer pena de 12 a 30 anos de prisão. O crime ocorreu no domingo passado, mesmo dia em que a Lei Maria da Penha, criada para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, completou 10 anos em vigor. Põe a imagem dele foragido para mim, por favor. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o diz que denuncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim. Até a próxima.